Boas maldinhas daqui com vocês é Robin Kappa e sejam muito bem vindos a mais um CSGO competitivo e vamos lá fazer mais umas coisas Hello Guys Go 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 rush me rush me Nice 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 ai de merda da coisa eu estou com um spawn fixe para ir outra vez vai tudo rechará Deploying flashbang Throwing smoke Flashbang 2B 2 in B 2B 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 E vai ser minha mão Jesus Não consigo fazer muito É o Spawn Fishpair A Caralho E vai ser minha mão E vai ser minha mão E vai ser a rapada a eles Caralho Não sei eu estou para A mas Este Spawn para A Caralho Puta de pariu Ah, isso? Manda a flash para o caralho. O que é que estás a fazer hoje? Caralho! Um gajo estava a olhar para mim. Ih, agora alguma assista em uma killa e morri três vezes. Foda-se. 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 Daqui é impossível. Ai não posso perder este. Com 3.000 o que é que eu vou comprar? Uma deagle, uma granada de fumar incendiária e um curve. Isto vai tudo a fumar B. O que é isso? 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 Flash button. Foda-se. Caralho, mas foda-se. Foda-se. Ah, caralho. Está muito complicado. Isto vai tudo forçar, caralho. Eu não vou forçar assim tanto. Estou com o outro. Estou com o outro. Estou com o outro. Caraças, não sou o melhor deles, mas caraca, estes gajos devem ser muito bons, ou devem ser golds, assim, golds altos. E aí, 5-3, caraca, go, Ico. 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 Estás a fazer muito barulho, caraca. Deploying flashbang. E aí, 5-3, caraca. E aí, 5-3, caraca. Caraca, o senhor deve estar a pensar. É bom com tudo E mais um par de outras Rush A Rush A Rush A Rush A Rush A Rush A Foda-se! Carago, deve estar passando! Vai tudo roxar a ponta? Vamos roxar a foda-se! Vai tudo roxar a ponta? 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 Vai tudo roxar? Vai tudo roxar a ponta? Vai tudo roxar? Isso! Vai tudo roxar a ponta? 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 E aí E aí Caralho, este cara está engenhar para burro E aí E aí E aí E aí Foda-se, caralho Ah, sei lá Rush A Ah, siga o rar, siga, siga, siga siga E aí 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 Caralho Oren, ele está lá, go, go, go Just go Zero, two One more Temos de ganhar a pistol, caralho Go, B, go, B Go, B, go, B Don't stop rush He O que você deve estar a pensar? Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Caralho. Um boiler. Caralho. 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 Eu estou voando, Luke. Eu estou voando, Luke. Luke! Orange, come on, plant! Está fudido! Está fudido! Eu não sei, vou ter que fazer aí com tudo em mais um par de botas, caralho! Estou ficando fudido com esta merda, toto! Estou ficando fudido com essa merda, toto! Estou ficando fudido com essa merda! Estou ficando fudido com essa merda! Estou ficando fudido com essa merda! Tchubi! Estou ficando fudido com essa merda! 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 Come on, guys! I need support! Onde está? Onde é que nada disso? Estou com a bomba de torbeiros. Vai ser fudido, bye bye. 1A 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 2A 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 3A 3A 2A 2A 3A 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 2A 3A 3A 4A 5A 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 6A 6A 5A 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 6A 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 7A 7A 6A 6A 7A 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 8A 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 9A 8A 8A 9A 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 10A 10A 8A Oh tchau. I carasso. Oh tchau. Eu não sei dizer como é que se diz guloso em inglês Caraca, eu não sei dizer guloso Foda-se Será que quando eu só tenho a merda da bola é que dá certo, foda-se Epa, não me desbloque, caraca Caraca, eu nem ia esgaçar assim, caralho Caraca, eu nem ia esgaçar assim, caralho Caraca, eu não sei Caraca Caraca, caraca 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 Mais um bolo Máu, máu Máu É um bolo Deixar Deixar Mais um bolo É um bolo Foda-se! Caraca! Deixa-me ver. Ih, aqui é o sorda que tem muita grana, caraças! Foda-se! 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 Tocamos! Foda-se! 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 Sexta, 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 sexta. Sexta, sexta. Sexta, sexta. Make fake. Vai ser uma rapada do caraças. Fogo! Isto está perdido! Eu não sou nenhum experto para estar aqui a inventar. Eu vou para o meio. Eu vou para o meio. F***ing bull. Eu, eu, eu. Eu não estou com medo. F***ing bull. F***ing bull. E bem Matinhas espero que vocês tenham gostado. Isto foi uma bela de uma rapada. E deixem os vossos likes. Se inscrevam se não são inscritos. E fui. Ok. Sibyls Elite Pratas e Pratas 2. Opa a sério juro.